Fala galera, mais uma vez aqui com vocês, concurso Brahma Academy 4ª edição, dessa vez com leveduras da LevTech, né Gabriela? Isso mesmo, a gente tem uma gama de leveduras aí que permite que o cervejeiro faça desde as cervejas mais tradicionais, como APA, IPA, quando eles estão mais acostumados, até cervejas diferentes, como Fruit Beer, utilizando Bretanomyces isoladas do Brasil, Lactobacillus, então deixando a imaginação aí e rolação. E galera, tem tido criatividade realmente bastante legal pelas opções de inscrições. Foram muitas, pessoal? 150 inscrições, tirou o site do ar, um mês antes do concurso, foi o limite máximo. Então foi sucesso absoluto. E aí, dos estilos, das recepções, do que veio, o que você acha que dá para destacar? Muita ideia? A gente teve um perfil bem diferente nesse concurso. Nos três primeiros, a gente teve uma quantidade muito maior de IPA e APA, porque é o estilo que o caseiro começa a fazer. Ele entra na cerveja artesanal pela IPA e pela APA e ele começa a produzir ela. A gente teve por volta de 40 amostras por cada concurso. Nesse concurso, a gente teve que reduzir para 12. Isso quer dizer que o cervejeiro caseiro, ele está saindo um pouco do básico, daquilo que ele começa a fazer, para se especializar um pouco mais. Então a gente está sentindo, a cada concurso, uma evolução da qualidade da cerveja. E aí a gente vê também das técnicas que as pessoas usam. Teve uma cerveja que tinha maple syrup e chá de bolo. Eu estou louco para experimentar ela, está lá sendo julgado agora. A sacada do cervejeiro caseiro é exatamente isso, você pode fazer o que você bem entende, você tem vontade de fazer. Então, o resultado foi bom, positivo, bom para a gente que vai poder provar daqui a pouquinho. Mas é isso aí. Exatamente. Então, muito bem. Você que se inscreveu, boa sorte daqui para frente. Tomara que você seja um dos vencedores ainda, inclusive da abraçagem que vai rolar. Eu sou o cara, sai daqui da panelinha para virar um cervejeiro, praticamente produção sensacional. E você que não se inscreveu, fica de olho. Daqui a pouco a gente apresenta a quinta edição desse concurso. Valeu. Valeu. André, André, apaga e desliga esse som, por favor. Rapidinho. Foi? Foi aí. Pode ir. Mas é isso aí. Exatamente. E aí ele vai falar e eu falo das leveduras. Tá, mas eu não vou falar do campeão, não vou falar nada. Cabelinho, cabelinho, deixa eu... Tô arrumadinho. E aí E aí